O debate da semana é sobre a situação dos migrantes, imigrantes e refugiados de outros países no Brasil. Com a presença do médico e deputado estadual Carlos Alberto Bezerra Jr. e da advogada Elisa Donda, representante da Missão Paz. Acompanhe. Acho que algumas coisas são importantes para a gente ter o nosso papo aqui hoje. A primeira delas é a seguinte, coisas que eu creio e que eu acho que são premissas quando a gente fala sobre imigração, quando a gente fala sobre refúgio. Quais são? Primeiro que migrar é um direito humano. E que fronteiras foram inventadas pelos homens e pelos seus governos. É fundamental a gente saber isso, porque existe, enfim, uma compreensão de muita gente na direção da rejeição à migração do questionamento, do estabelecimento de barreiras, enfim. Mas eu estou entre aqueles que acreditam que migrar é um direito humano, as pessoas têm direito de escolherem para onde querem migrar, para onde vão, enfim. E por que as pessoas migram? As pessoas migram por uma série de questões, entre elas, para terem melhores condições de trabalhar, porque trabalhar também é um direito humano. Enfim, ou como agora a gente está vendo, enfim, essa migração síria, ou mesmo a migração africana, países que estão em guerra, as pessoas fugindo, quer dizer, buscando refúgio no nosso país, mas enfim, essa é uma questão. Outra questão que eu acho que é bastante importante da gente debater e da gente discutir é a seguinte, e é sobre o que a gente vem se debruçando na Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, é que eu não vejo que o Brasil, no tocante à política imigratória, tenha uma política humanitária. Eu não vejo isso. Nós podemos ver disso, eu acho que é exatamente nessa linha que a Missão Paz pensa mesmo, dessa incoerência da imagem do Brasil internacional com a imagem interna. Nós vivemos um momento onde existe um déficit imenso de estruturas sociais para a acolhida. A Missão Paz, ela não tem nenhum vínculo com o poder público, e ficou a cargo de acolher os imigrantes até o ano passado, praticamente, onde foi se construir novos abrigos públicos, etc. Então, o que nós podemos ver é que a sociedade civil, ela toma para si um problema problemática, ou uma solução que deveria ser estatal. Nós assumimos um papel principal... Vocês estão cumprindo um papel que é um papel do Estado, primordialmente. Nós deveríamos ser auxiliares do poder público, na verdade, nós executamos atividades públicas, que deveriam ser públicas, na verdade. O que nós vemos é essa incoerência, isso é inconcebível para uma sociedade que nós queremos construir. Que espécie de imigrante nós queremos receber no Brasil? Na nossa lei vigente, ainda de 1980, um período horrível da nossa história, ela diz claramente, nós precisamos receber imigrantes selecionados. O que são esses selecionados? Quais são? Brancos? Ou de países ricos, economicamente dizendo. Enfim, a gente não precisa, a gente precisa receber pessoas. A gente quase idealiza a nossa história migratória, eu penso, não sei, nos italianos, nos alemães, nos poloneses, portugueses, espanhóis, quase que eles tivessem sido outro tipo de imigrante. Não, eles também foram imigrantes, como os atuais. Eu tenho muito avançado, eu tenho vendido todos os meus bens para ter dinheiro para vir aqui. Então, por isso, qualquer forma, eu sou um malien, qualquer forma, eu sou um ancião, e eu me trouxe em uma situação um pouco difícil. Qual que seja o trabalho, eu devo acessar de fazer. Eu acho que nós vivemos num cenário onde nós estamos colocando o ser humano como uma força produtiva, como uma mão de obra única e exclusivamente. Na verdade, o imigrante tem um direito, isso é previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de imigrar. E colocando esse imigrante como uma condição única e exclusiva de mão de obra, a gente está colocando esse imigrante numa base de exploração econômica absurda. Então, nós podemos e devemos reverter esse cenário onde a imigração, ela deve ser, de fato, um direito humano, ponto final. Não um direito humano somente para os trabalhadores, não um direito humano somente para quem está fugindo de guerras, porque, na verdade, as explorações e as catástrofes ambientais, elas estão acometendo vários países, não só as pessoas que estão fugindo de guerra. Então, eu acho que a gente tem que mostrar para o Brasil, a gente tem que construir, desde já, porque a política é algo que a gente constrói coletivamente, de uma política, sim, imigratória, baseada em direitos humanos. Ponto final. Nem mais e nem menos. Eu concordo absolutamente nisso. E o fato é que uma política humanitária fala da compreensão, aliás, uma visão humanitária, fala da compreensão de um olhar para o outro, o compreendendo e o vendo como igual. Agora, dá para a gente dizer que o imigrante haitiano que chega ao Brasil é visto como nosso, é visto como brasileiro, o sírio que aqui está chegando, o africano que está vindo do Congo, de forma nenhuma. Aliás, o sentimento que eu tenho muitas vezes, eu vou falar para vocês o sentimento que eu tenho. O sentimento que eu tenho é assim, a gente gosta no Brasil, ou grande parcela de nós gosta, de pensar da seguinte forma, não, nós somos uma sociedade de braços abertos, a gente está recebendo todo mundo. Agora, a gente está recebendo todo mundo, porque a gente gosta de mostrar essa imagem, a gente gosta de ter essa imagem do homem cordial, do cidadão cordial, o que também é um mito, o que também é um mito da sociedade brasileira. Outro dia, questão de um mês e meio atrás, eu fui a Nova Odessa, uma cidade aqui perto de Americana, porque a gente estava investigando pela Comissão de Direitos Humanos, um episódio de xenofobia, onde as pessoas foram lá e picharam paredes dos cemitérios. Foi a primeira vez que eu vi uma suástica do meu tamanho. Fora haitianos, fora macacos, uma coisa inacreditável e impensável. Mas o que eu percebo é o seguinte, parcela da sociedade brasileira gosta de dizer assim, a gente está de braços abertos, ok. A gente recebe todo mundo, ok. Desde que a gente possa, esse imigrante que vem, então é o seguinte, a gente gosta de receber, se a gente fizer uma vaquinha para ele comprar um food truck, se a gente fizer uma vaquinha para ele sobreviver. Agora, política humanitária não é isso. Política humanitária é dar a esse imigrante que está chegando, condições para que ele, por exemplo, esteja em postos de comando. Estamos assistindo diariamente, famílias inteiras fugirem de sua terra natal por estarem sendo perseguidas por conflitos étnicos, religiosos e políticos. Para quem sofre na pele esses conflitos, se arriscar por um recomeço no país que você não conhece é uma questão de sobrevivência. O Brasil também é rota de fuga para essas pessoas. E ajudar alguém que deixou tudo para trás está ao seu alcance. É dessa forma que a gente tem que pensar. O que eu penso é que hoje o que a gente precisa no Brasil é de um olhar humanitário para a imigração e de um olhar que iguale, que destrua preconceitos, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que nós cresçamos como país e como sociedade, e não só isso, como seres humanos. Exato, e é nessa linha mesmo, de promover a inclusão e não promover a exclusividade. A gente não tem que considerar o imigrante como coitado e nem ter serviços exclusivos. Não, aquilo lá é só para imigrantes. Não, gente. Imigrante a gente tem que igualar, assim como eles são igualados na nossa Constituição Federal. Então a gente tem que pensar em mecanismos onde a gente possa incluir, na verdade, onde a gente possa fazer com que eles acessem os direitos sociais que eles já são donos. Então, assim, essa é a intenção. É fazer com que eles consigam, ou que exista alguma política, algum procedimento público para falar assim, olha, meu amigo, agora você é agente público que está atendendo esse imigrante, saiba que ele tem os mesmos direitos que os brasileiros para esse serviço. Saiba que é assim que funciona. E não aquela repulsa que existe, ah, não, eu não falo a língua dele, não vou atender, ele não tem direito. O que normalmente a gente encontra em muitos serviços. Essa questão da, realmente, da igualdade e da política humanitária que se quer criar no Brasil, que nós queremos que se crie no Brasil, ela é essencial para a manutenção da nossa condição econômica, para a manutenção do crescimento do país. Daqui a alguns anos, lógico, nós vamos sofrer de uma desertificação de trabalho. Nós vamos ter profissionais que vão preferir sair ao invés de contribuir para a nossa nação. Nós temos várias pessoas que querem contribuir hoje em dia e não necessariamente elas precisam ser brasileiras. A gente tem que aproveitar essas pessoas que estão aqui, que desejam estar aqui, para poder fazer com que esse país avance. O programa Diferente agradece a participação de vocês dois, parabeniza pela atuação, tanto no campo na área social como política, e que o preconceito diminua e as ações concretas venham aí para solucionar. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.